Vem aí a casa de boneca! Vem assistir Show Clip! O musical infantil No Teatro Boa Vista! Eu já estava lá dentro, perto do Bucky Boy E ele disse que vem conversar com todas vocês Pois tem uma coisa muito importante pra falar Domingo, 18 de agosto Às 16 horas Vai ser uma tarde super divertida! Então aqui Vem assistir Show Clip! O musical infantil No Teatro Boa Vista!